Salve, rapaziada! Tudo certo aí na vida de vocês? Quarto episódio da nossa série aqui, zerando 100% Pokémon Scarlet. Vamos completar o Pokédex, vamos jogar também um competitivo. Ou seja, é a nossa subsérie rumo ao mestre Pokémon na versão Scarlet, né? Podem ter outras versões, como a gente tá fazendo ao vivo também no Pokémon Stadium. Fica de olho aí no canal que a gente tá jogando Pokémon Stadium ao vivo. A minha câmera já deu aquela bugada de sempre, mas é o jeito, cara. Até eu poder comprar outra vai ficar assim. Mas enfim, ganhamos a primeira Insígnia no episódio anterior. Eu dei uma mudada na câmera porque alguém pediu. Acho que a minha câmera tava em cima do HP de algum Pokémon. Se não ficar bem localizado aí, vocês me falam que a gente muda também. E hoje eu pretendo fazer um Stafal, né? Tá meio perto. Não, deixa eu ver. Pera, eu quero resetar aqui que o mapa tá meio de lado. Stafal aqui pra cima e bem ali a gente tem um ginásio de água. Na verdade não parece muito perto não, cara. Parece meio distante. Eu queria voltar pra Mendes a Goça. A gente poderia fazer o Titã e fazer o ginásio de planta, né? Acho que seria interessante. A gente já tem raid pra fazer aqui. Mas deixa eu ver se eu já posso voar. Acho que eu já posso voar, né? É, vamos voar. A gente vai voltar aqui pra Mendes a Goça sem precisar ir andando. E dessa vez a gente vai pro lado direito. A gente vai tentar fazer um Titã no episódio de hoje, mas uma insígnia, né? Ou seja, tem bastante coisa. Eu ainda não upei meus Pokémon em off durante esses episódios agora. Nem peguei Pokémon novo. Porque eu pretendo fazer no próximo episódio, tá? Então pode ser que eu dê uma mudada no time aqui. Ou continue com eles, mas arranje um novo amiguinho. A gente vai vendo. E principalmente preciso passar de nível, né? Não vou fazer isso agora porque o próximo ginásio, ele ainda é um nível bem de boa da gente fazer. Eu espero. Que o ginásio de inseto, quase que a gente tem uma surpresa, né? Bem aqui tem uma raid, né? Eu posso fazer essa raid de dragão aqui. Essa aqui de água também. Enfim, eu vou setar o destino aqui. Pra gente fazer o primeiro Titã. E depois a gente vai aqui pra esse ginásio. Bora lá, parte 1. Tem que sair por aqui pela cidade, né? E aí, carinha? Tem dinheiro pra me dar? Ah, não, né? Vocês são fogo, cara. Só me dá dinheiro se eu batalhar. Passando aqui o loading da porta. Até que o loading não é tão longo assim, né? Às vezes ele dá uma demorada, mas pra jogo mundo aberto demora bastante. Em alguns outros jogos. Vou pegar um potion. Primeiro eu vou pegar os itens. Vocês sabem que eu vou andar explorando bastante aqui. Bom, e aqui a gente já tem um mini Gaganackle. Aqui a gente já tem um mini Corviknight. Eu vou deixar esses Pokémon pra pegar em off mesmo. Porque eu já quero pegar, dar uma treinada. Distribuir alguns pontos de EV. Ah, isso aqui vai ser legal. Pera aí. Eu vou derrotar um pouquinho esses cãezinhos aqui. Os Shinx. Shinx, na verdade, né? Pra quando eu chegar num centro Pokémon. Eu consegui usar, fabricar um Thunderfeng. Justamente pro nosso Pipo. Ah, passei até de nível. E é bom que dá pra passar de nível sem precisar. E cara, agora que eu vi, né? Eu esqueci de me curar no centro Pokémon. Eu vou dar uma cura manual aqui. É só em um mesmo. Um eu vou deixar sem vida. Bora fazer as batalhas que tem pra cá. Até porque eu quero ganhar item depois. Partiu. E aqui tem uma corrita, né? Uma corrita seria interessante de eu pegar. Eu posso fazer uns episódios no futuro só fazendo Pokémon também. Nessa série. Por exemplo, quando a gente zerar, vai ficar muito mais tranquilo, né? De eu conseguir capturar Pokémon, buildar, farmar cápsula pra mudar a ability. Essas paradas, né? Minha câmera pifou de novo. Eu acho que a minha câmera tá super aquecendo, galera. Porque, tipo, meu monitor esquenta bastante. E a gente passou pelo verão recentemente. Eu acho que ela deu uma super aquecida. Ela fica fazendo isso. Mas, enfim. Quando eu receber de novo, a gente consegue pegar uma câmera nova. Mas, voltando. Eu posso fazer episódios só fabricando Pokémon. Mostrando, né? Esse período que eu fico farmando. Como que eu farmo. Como que eu distribuo. Eu sei que tem gente que gosta de ver esse lado mais... Backstage, vamos dizer assim. Da parada. Eu tô com medo de descer aqui e não conseguir voltar, cara. Ah, tem uma subida ali, né? Ah, não. De boa. Dá pra eu cair aqui, sim. Se o personagem cair, né? Tá, ele foi. Bora. Nossa primeira raid, cara. Os Crystals. Ele tá ensinando como é que faz a parada. A gente já sabe, né? Olha, a gente pegou um interessante aqui, né? A pré-evolução da Spartra. Do tipo dragão. A gente não tem poder fada ainda, né? Com esse bicho. Deixa eu ver aqui. Seria interessante bater com fada. Não, ele tem um Baby Doll Eyes que não é de dano. É, eu vou com o Ropip mesmo. É uma estrela, né? É mais de boa de fazer. A gente ainda não tá jogando online nessa conta também. Ela tem um online, tá? Só que ainda nessa campanha que eu vou fazer tudo sozinho mesmo. Aê, a primeira raid da escolinha. Ela está emocionada. Ela tá feliz. A gente pode pegar isso aqui? Eu não sei se foi tão interessante assim pra mim não, cara. Se tivesse vindo fada, eu teria pego. Mas dragão... Dragão não é ruim, né? Uma tipagem que tanca praticamente tudo do jogo. Mas não veio de um jeito que eu gostaria, não. Vou dar um Aerial Ace aqui mesmo. Aerial Ace. Psy-B não deu muito dano. O NPC buffou nossa defesa aqui. Aqui não tem mistério, né? As primeiras raids é só você bater até ativar o Terastal e ganhar o jogo. É bom que o HP não fica perdido depois que termina. Seria um pouco bad também. Aí, foi fácil. É a Flittle. Sempre esqueço, cara. Pré-evolução, cara. Eu quase sempre esqueço o nome das prés-evoluções. Porque pra quem joga competitivo, a gente só lida o tempo inteiro com as últimas formas, né? Geralmente. Às vezes tem uns Pokémon pré-evoluídos no meta. Tipo, Clofable, por exemplo. A Clofairy, no caso, né? Várias vezes ela já ficou no meta e ela não é a última forma. E, cara, hoje a minha câmera tá péssima. É, hoje tá meio exagerado ela. Geralmente não é assim. Quando eu mexo uma vez, ela já ajeita. Mas fazer o quê? E, cara, não tô lembrando de outra. Tô tentando lembrar de outra pré-evolução que já foi meta e competitiva. Não tô lembrando. Olha, tem uma caverna aqui. Pra atravessar. É, nada tão misterioso. Opa, achei uma moedinha. Só fez a gente atravessar mesmo. Não, pera. Vim pro lugar diferente, sim. Que lugar é esse? Eita, vou dar uma super volta aqui. Uma Duskball, nice. É uma Pokébola que pega com mais facilidade. Pokémon encontrado em caverna. Eu tô vindo pra um lugar muito louco aqui. Deixa eu ver onde eu tô. É, não é exatamente pra cá que eu quero vir. Deixa eu tentar voltar pra ponte aqui. Porque senão eu não quero sair da estrada, né? Lembrando que na estrada é onde fica a maioria dos treinadores. E a gente quer fazer eles, né? Que é completar os treinadores. Eu quero fazer 100% dos treinadores. Mas até comenta aí quem já sabe. Se alguns treinadores repetem. Porque na outra conta, eu creio que eu já encontrei treinador que eu já batalhei. Mas eu batalhei de novo. Mas eu posso estar enganado. Porque seria legal se eu não repetisse. Pra que a gente pudesse ter essa... Essa conta, né? Realmente ter todos os treinadores batalhados. Eu queria ter uma espécie de bestiário. Só de treinador. Pra saber que tá 100%. Uma coisa que eu sinto falta em Pokémon. Tipo, falta a questão da conquista, cara. Os Pokémon antigos tinham um pouco mais isso, né? Porque hoje tem mais coisas. Tem competitivo. Mas geralmente ele só traz a... 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 A completar Pokédex, né? Mas acho que faltava mais conquistas. Treinador, etc. Ó, agora minha câmera não tá aí em cima do HP do adversário. Então tá... Acho que tá de boa. Mas acho que eu fico em cima do Pokémon, né? Dos outros. Eu acho que eu vou jogar minha câmera lá pro outro lado, talvez. Deixa eu ver. Eu vou jogar minha câmera pra cá. Me diz aí o que vocês acham, cara. Comenta aí. Porque aqui às vezes tapa um Pokémon quando eu aperto Start, né? Ah, mas é pouca coisa. Eu acho que aqui fica melhor mesmo, né? Acho que vai ficar assim. Comenta aí se fica melhor. Pronto. Resolvido. Aí pelo menos se a minha câmera falhar, não fica bem na frente ali. Ok, deixa eu pegar aqui. Eu vou seguindo a estrada. Ali é uma Digpluff, né? Clássica. Aparecia até nos trailers. Acho que não tem nada aqui pra trás. É, o outro treinador tá logo ali. Pô, cara. Marca o Rita seria bom eu pegar, hein? Pokémonzinho forte. Tem um item pra lá. Não vou fazer esse Digpluff. Não me interessa muito. Ai, ai, ai. Não, não. Não quero batalhar aqui. Não! Como é que dá pra fugir, né? Se a gente começar uma batalha. Não tem problema. E vou pegar o primeiro Buff do Koraydon. Ele não tem nenhum Buff até agora. Mais um treinador. Aqui eu acho que a gente vai encontrar... Ah, esqueci. Cachedote? Ah, esqueci o nome dele. Enfim, que é esse bichinho aqui, ó. A pré-evolução do Armarud. E acho que seria bom a gente pegar ele, né? Olha o Meroclaw aqui. Nice. Eu vou pegar um, cara. Vai que ele vem legalzinho. Sharkadet. Sempre esqueço o nome. Vou dar um Aerial Ace aqui. Porque eu acho que ele tanca, sim. Ele tem stats bons, esse Pokémon. Antonish. Pode dar Flinch. Não Krita, please. Ok. Vou pegar esse Sharkadet aqui. E acho que ele pode ficar um tempo no time, né? Se bem que a gente vai ter um ginásio de planta agora, cara. E pode ser interessante. Posso dar uma upada. Já boto ele na fronte aqui. Esse começo eu não vou me preocupar tanto assim com EV. Mas eu já vou me preocupar com Nature. Sempre que eu puder pegar item, eu vou pegar também. Eu podia ter comprado um Sharkol, né? Quando eu liberar o Fly na próxima cidade, eu volto pra Cabramesa Goça. Eu compro um Sharkol e volto pra lá depois. Opa. O que eu fiz? Cancelar. Cancela, please. Não sei que nome eu vou botar pra ele. Não pensei no nome do Hopip ainda. A galera não comentou tanto assim sobre o nome do Hop. Então ainda vou ficar pensando. Nossa, não dá pra passar ali, né? Deixa eu ver se eu consigo. Consegui! Que aqui a gente vai puxar a primeira espada, né? Do lendário. Lendário da ruína. Que eu não lembro qual é esse daqui. Esse roxo. Acho que é o Shimpol, né? Não, o Shimpol é no gelo. Acho que aqui é Shiyu, cara. Olha o peixinho de fogo. Aí, puxei o primeiro. Ok. Nossa, fiz um esquemão aqui pra acertar o pulo. Tem mais um item aqui. Ficar de olho nos bichinhos pra ver se não tem nenhum shine. Acho que não. Ok. Vamos prosseguir. Ah, pera aí. Antes de eu prosseguir, eu vou dar uma curada nele. Deixa eu botar ele na frente. Eu vou botar ele pra batalhar aqui. Porque eu fiz uma raid e eu sei que eu peguei XP, né? Deixa eu usar aqui nele. Nossa, foi bastante, cara. Já prendeu em lowisp. Ó, a gente já tava planejando aí pro... Pro VGC. Ah, vou tirar Fire Spin, né? Eu vou tirar o Antonin. Antonin não vai fazer muita coisa aqui. Deixa eu usar isso aqui também. Pô, acabou que ele ficou o Pokémon mais upado do meu time, né? De questão de level. E ver ele não tem nada ainda. Eu só esqueci como é que eu evoluir ele, mas... Eu vou jogando, eu vou lembrando. Eu lembro que tem que dar uns itens, mas eu não lembro qual é o NPC. Eu acho que esse NPC que já me dá o Clear Amulet. Clear Amulet não, é o Coin Amulet. Que é pra ganhar mais dinheiro. Pô, essa... A fase dele inicial é bem bonitinha, cara. É bem legal. Acho que eu não vou querer evoluir ele, não. Já veio com Terastal Fire. Que é bem ok. Deu sim, errou. Ah, esse treinador aqui eu lembro dele, cara. Ele fica jogando com Stockpile. Ele tenta me fazer dormir ou dar com Fuse, alguma coisa assim. Aí ele fica carregando Stockpile e depois me bate. Stockpile fica aumentando as tuas duas defesas. E depois você usa tudo o que você aumentou de defesa pra dar dano. E é um dano absurdo. É uma estratégia que pra competitivo é meio troll, né? Tu depende do teu adversário aceitar pra tu fazer isso. Mas em jogo pode acontecer, né? Meu Deus, cara. Para de ficar confuso, velho. Deu um copycat. Ah, então não é esse treinador, não. E aí deu Sing de novo. Dessa vez ele acertou. Pô, tá ruim aqui, cara. Ou eu me bato ou eu fico dormindo. Ainda bem que não dá pra se bater dormindo, né? Outro copycat. Sing. É, não tô ligado na estratégia desse maluco aqui. Mas eu sei que tem um que usa uma Wigletuff, a Digpluff e faz essa estratégia. Não se bate, cara. Aleluia! 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 Alicia the Musician. A musicista. Ok. Valeu. Vou derrotar um pouco esses Makuhita aqui também. Porque eles podem... Posso fabricar outros golpes com ele, né? Vou pegar aqui esse... Garganacolzinho. Garganacolzinho. Ele não conseguiu derrotar, não. Ah, isso aqui ele não tá derrotando. Ah! Bicho é Broke. Quanto ele quer? Eu acho que não dá pra fazer isso aqui ainda. É, ele quer seis treinadores. Eu já fiz três, né? Ou seja, vou ter que ir pra frente e depois voltar pra cá. Pra completar. Cinco Pokémonzinhos, cara. Já vou pegar o Flander Fang. Botar no cachorrinho. Teria legal um Ice Fang, né? Mas é difícil pegar agora. Teria que percorrer bastante coisa. Teria que percorrer e voltar pra cá. Pra usar. Esse aqui é elétrico. Ah, tá certo. Flander Fang. Tá aqui, ó. Shinx. Beleza. A gente vai aumentar o coverage do nosso doguinho. Vai ficar lindo. Vai, doguinho. Fica forte. O que que eu tiro aqui dele? Eu não quero tirar... Ah, mas eu tô Baby the Wise. Eu vou tirar até o Whip. Eu vou tirar até o Whip. Bora aumentar ali a... Os golpes do nosso cachorrinho. Deixa eu ver se dá pra fazer outra coisa aqui. Esse aqui dá pra ocupar Protect. Fire Fang, não. Nem Protect dá ainda. Gelo. Ice Fang não dá. Low Kick dá. De novo pelo motivo que eu não sei. Era o Ace. É que até não dá também. E aqui? É, aqui não dá pra gente fazer nada também. De inseto também não. De pedra ainda não tem. Não tem nada aqui, né? Ah, tem o Meroclock que a gente pegou na rua. Então tá suave. Bom, tem que encontrar mais treinador, né? Pra cá não tem. Porque a gente fez o caminho reto. A não ser que ele esteja escondido. Mas é que aqui tem que escalar muito, cara. Eu não consigo escalar ainda. Ah, eu não consigo subir aqui. Será que a gente buga aqui? Eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo pular duas vezes. Ó, aqui tem tipo uma subidinha. Acho que dá, hein? Ah! Nossa, não. Pera aí, eu errei. Nossa, mas dá. Mas dá sim, dá sim, dá sim. Vamos bugando o jogo aqui. Calma. Tem que ser meio assim de lado. Ah! Preciso acertar de novo, cara. Pera aí. Aí, aí, aí. Consegui. Help Hand. E o que será que tem mais pra cá? Ah, eu podia ter dado a volta ali, né? Fiz todo esse pulo. Sem que eu puderia só ter dado a volta. Mas, enfim. Pensei que estava pegando um atalho. É, a gente vai encontrar um treinador pelo caminho mesmo. Só tem que lembrar pra voltar aqui. Eita, quem é que tá me ligando aqui? Ah, o Arvin. Ah, porque eu tô perto. A gente vai fazer o primeiro titã. Se eu não me engano, é um caranguejo, né? Então tá de boa. Ele, eu acho que eu tenho nível pra fazer. Mas eu vou ter que fazer com Hop. Vou botar o Hop na frente. Não lembro que nível ele evolui. Acho que é no 18. Seria interessante evoluir antes, né? Mas tem batalha aqui pra fazer. São seis. Esse aqui vai ser o quarto. Deixa eu ver se pra cá, por aqui por perto, tem mais algum treinador. Pelo menos a vista aqui, não. E aí, meu chefe? Qual é a cara? Esse aqui tá com uma cara de doido. Ah, esse aqui que faz a Stock Pile. Eu lembro, cara. Eu lembro que tem um carinha chato, assim. Porque eu passei um sufoco com ele. Mas aqui eu creio que eu tô mais preparado. Se o Bullet Seed bater bem. Bate de novo. Fog. É, então se ele buffar a defesa dele, eu já... Ixi, acho que eu vou matar de primeira, né? Olha o quinto hit. Já foi. Eu acho que quando a gente for na terceira e signa, eu vou poder comprar o Loaded Dice. Que aí já deixa o golpe dele sempre atendo quatro. É que isso ajuda a fazer raid também. Tipo, tem uma raid de água que tem aqui perto, né? Acho que a gente passou por ela. Podia ter feito. Skiddle. E aqui eu tenho a Era Waze. Da super efetiva. Nossa, eu tô muito lento com o Hopp, cara. Eu acho que é só o Jumpluff que é rápido mesmo. Ele não é tão rápido assim, não. Meu Deus, eu tomei um susto, cara. Pensei que ele tava de weakness, polis. Caramba. Um treinador avulso, assim, com item poderosíssimo, saca? Belezura. Eu sempre fico de olho. O que que uma corrida tá me olhando aqui? Pra se a gente encontra algum shiny. K2700. Que isso, cara? Uia! Olha quem evoluiu. Eu podia ensinar a Era Waze pra ele. Eu não lembro qual é o... Quem que eu tenho que derrotar? Ficou bonitinho ele. Seu cabelão de Elvis. Elvis Presley. Nice. Primeira evolução da nossa série. Dá pra subir aqui, dá pra subir. Posso pegar um itemzão aqui, brabo. Energy Root. Eu já pego o Revivezão. Nenhum shiny aqui. Mais um item aqui. E aqui eu tenho visão de treinador, né? Tem um bem ali, ó. Até logo depois do carinha. Bora fazer o molecote aqui. Pera, eu peguei uma Nature, não? Eu acho que eu peguei alguma Nature interessante ali. Eu cliquei rápido, não deu pra eu ver. Benjamin. Não vou fazer a piada do Benjamin. Ah. Rô. Você já sabe, né? Isso aí, toda vez que eu faço live... Toda vez não. Deu uma parada essas piadinhas. Mas de vez em quando aparece um Benjamin. Aparece o Simas, né? Aparece a Dona Deide. Que eu não vou falar o sobrenome, né? Então, Benjamin. Fica só no Benjamin. Olha o Browsley. Pra ter com... Plantinha. Esse bicho tem uma defesa enorme, cara. É um desgracento. Saiu. Não tirou nada. Suave. Sai daí. Parece que ele tem três olhos, né? Qual é essa raid que tá aqui? Será que essa é a raid de água que dá pra fazer? Bonsley. O que tu vai me dar, Bonsley? Quanto de grana? Mas ele é estudante. Ele não deve ter muita grana, né? Hip estudante. 384. O outro era trabalhador já. Então ele tinha mais dinheiro. Cara, aqui é a raid de água. Aí tem uma subida aqui. É de boa a gente cair. Bora fazer, então. Porque aqui eu consigo fazer fácil com hop. E eu ainda tenho item. Só ver se tem item pra cá. Ah, deixa... Olha, tem uma treinadora aqui, né? Ah, a gente já achou uma treinadora secreta. Eu já faço ela primeiro. Caramba, tá cheio de bicho aqui, velho. Reunião. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Quem será? Oh! Cara, e uma boa terra pra ele, né? E é uma boa terra. Mas eu vou só farmar o terachard. Porque eu vou transformar ele, né? Em água. Não ficar com esse daqui agora, então. E a minha câmera parou de bugar, olha. Então, cheguei no ponto que ela resolve. Dá bem. Apresentando os olhos. Aí já pensou é shy, então. É que eu ainda venho com esse vez legalzinho, né, cara? Quando a gente fez o cálculo lá. Dijiana, Zoe e Hailey. Eu creio que um Bullet Seed aqui a gente já ganha, né? Olha isso, cara. É muito dano. Se eu bater mais, claro. Deixa eu ver. Só mais um, vai. Dá os cinco logo, né? Não, foi quatro. É, foi quase de uma vez só. Aí, eu falei da câmera, ela pifou de novo. Pô, eu realmente peço desculpa, gente. Mas é que... É o que temos. Não é mal contato. O Julião até conversou comigo. Um inscrito nosso, né? Um amigo já. Um amigo pessoal. Mas acho que foi superaquecimento mesmo, cara. Mal contato não é, não. Ou ela tá com mal contato nela, assim. Eu tenho que apertar. Ela é meio estranha. Não, eu não vou pegar isso aqui, não. Porque eu já tenho o meu. A gente vai juntando as Terra Shards. É bom que quando a gente zera a campanha, ficam bastante Terra Shards sobrando, assim. Ficam uns 40, uns 38, 35. Já fica mais perto de farmar os 50 que precisa, né? E atualmente o jogo tá dando mais Shards. Tipo, era bem mais difícil, né? Dava 2, 1, 2, 3 no máximo. Agora o jogo tá dando 5, às vezes. Com raid fácil, assim, de 2, 3 estrelas. O jogo já tá dando 2, 3. Coisa que era meio impossível. E essa mulher deve ter muita grana, velho. Me dê seu dinheiro. Ela é top model. Ela deve ter grana. Vocês que são top model aí. Vocês ganham bem? Comenta aí, cara. Olá, bebê. Dá um Bullet Seed. A gente deve achar que esse Pokémon é de planta, mas não. Apesar de que ela protege Pokémon de planta, né? Pelo menos a Florgas, a ability dela, protege. Você não pode diminuir stats e nem causar status em um Pokémon de planta que esteja ao lado dela. Bem fortinho, cara. Dependendo do meta, do competitivo. É uma ability que pode fazer bastante diferença. Florgas com o Rilabum, será? Hippie Rilabum, né? Perdeu. Perdeu não, mas o Faro Glass Glide dele. Coitado. O moleque da além lançou e a gente já tá lamentando. E ela não é tão rica assim, mas deu uma boa grana. Tá suave. Bom, a gente tá chegando perto do Titã. Falta um treinador. Que é esse aqui. Essa daqui, na real, né? Pronto. E aí a gente bateu a meta. Olha, tem um golpe lá atrás. A gente bateu a meta de treinadores. Senhorita Cowboy. Cantora de sertanejo. Prontinho. Nossa, o Toxia, eu não tenho que bater nele. Não, vou ter que trocar aqui. Vou pro Charcadet. Charcadot. Deve ser Charcadot que fala o nome dele, né? Geralmente quando termina com Det, assim. D, E, T. Pode ser uma referência francesa? Não sei. Pode ser Charcadot, pode ser Charcadet. Ou Charcadat. Sei lá, não sei. Nunca procurei direito o nome desse... Dessa pré-evolução, né? Mais o Armarud mesmo e o... E o Bones. Suri, lad. Para de me dar noz, o cara. Olha o full para. Olha o full para. Uuuuh! Me deu para, mas eu dei burn. Suave. E aí mesmo se eu ficar full para, ele morre no próximo turno. E eu não. Third for luck. Pra eu perder dano. Tô de boa. Ó, tomei full para, mas... Você vai ser queimado. Já era. Tem mais um? Não, né? Quando aparece XP, assim, eu acho que... Quer dizer, sempre aparece XP. Mas já foi. Bom, seis treinadores, 1300. Uh, evoluiu. É que dessa vez mudou de tela porque ele não estava do lado de fora, né? Que nem o pato. Não, eu não sei porque mudou. Ó, aí já fica a rosinha. Skiplum. Nice. Bem bonita essa tela de evolução do Pokémon Scarlet. Era para ser verde e ficar rosa. Ele é o contrário da primeira forma, né? Bora pegar o itemzão ali. É, muitas... Muitas evoluções no episódio de hoje. Significa que a gente está forte, né? E agora meu Aerial Ace vai dar mais dano. Principalmente no próximo ginásio, que é de planta. Eu estou me sentindo jogando muito tryhard. Porque eu peguei um Pokémon de fogo. E estou com um Pokémon de planta que resiste planta. E bate voador também, né? Cara, antes de eu prosseguir aqui... Eu vou voltar. Espera aí. Porque eu já pego o item lá no NPC. E eu fico curado porque... Não é igual o raid, né? Os titãs. Ó, o caranguejinho aqui. Aí tem mais uma batalha aqui, né? Eu vou fazer logo essa batalha. Bora ficando rico. E aí, cara? Tem cara de pichador, hein? Ó, está até com máscara. Pichador não, é... Grafiteiro. Pichador é um pouquinho mais... Complexa a parada. Meu Deus, já tem um Vivillon. Que isso, cara? Vai ver o 12, pelo menos, né? Eu vou daterar isso aqui. Porque eu estou indo para o centro. Eu vou recarregar, né? Eu preciso matar essa Vivillon urgente, cara. Se ela me dá um Pollen Puff. Se bem que eu fiquei mono voador agora. Falei, pô, que não vai dar tanto, né? Porque a Vivillon é forte, cara. Tipo... Esses Pokémon inseto, em começo de campanha... Eles aprendem golpes muito poderosos no começo do jogo. Vide Butterfree, por exemplo. Você pegar Butterfree em outras versões é absurdo, cara. Ela aprende Hurricane em level 30, assim. É uma coisa colossal. E que, para os stats dela, é forte. A Vivillon, por exemplo. A Vivillon não é muito defensiva. Mas ela bate forte pra caramba, velho. Eu estou indo para o lugar certo? Estou, né? Tá, acho que estou sim. Tem uma Raid Fada ali. Vou deixar aquele item de lado. Deixa eu correr logo ali. Ah, ali é onde é o garotinho que a gente derrotou. Coitado. Quem mandou tá na rua, garotinho. O mundo é cruel, cara. Outro caranguejinho aqui. Esse caranguejinho eu esperava tão mais dele, cara. Tipo... Não é nem uma crítica. Eu sei que tem Pokémon que vai ser mais fraco. E tem Pokémon que vai ser mais forte. Mas é que a ability dele era bem promissora, cara. Era uma ability que botava um pouco de medo. Mas... Os stats dele não ajudam tanto, assim. Derrotei oito treinadores. Não sei que tinha sido sete. Ganhei Shell Bell. Nice. Esse item é interessante, cara. Dá pra botar em alguém aqui. Deixa eu ver. Ah, ganhou Rast. Interessante. Interessante também. Em Pokémon Glass Cannon é bom ter esse golpe. Eu vou botar no cachorrinho. Esse item faz tu curar uma porcentagem do dano que tu dá. Deixa eu me curar aqui. E agora a gente vai direto no Titã. Primeiro Titã da saga. Titã Insignia. Dá pra fazer. Vai bater aí os 50 minutos de vídeo. Geralmente a gente tá nessa média, né? Pra quem curte é bom. Pra quem não tem muito tempo. Não é tão bom assim. Como é que no YouTube dá pra gente ficar assistindo em partes o vídeo também, né? No YouTube dá pra fazer do jeito que você quiser. Assistir vezes 4 a velocidade. Assiste uma parte e depois assiste a outra. Esse é o lado bom. Eu prefiro assim também porque tipo... Pokémon é um jogo longo. Se a gente quiser jogar dessa forma que eu tô jogando... É uma gameplay longa. Então... Eu... Se eu puder fazer menos vídeos, melhor. Porque eu acho que... Quando eu tenho umas séries assim que é tipo 80 vídeos... Eu já assisti séries assim, cara. De Dark Souls, por exemplo. Que eram 74 vídeos. É... É complicado. Eu sei que não é pra todo mundo, entendeu? Então se eu puder diminuir o número de vídeos, eu vou fazer isso. Ah, eu preciso subir aqui porque geralmente nesses lugares a gente tem... O Gimigul na forma de baúzinho. E ele dá muito mais moeda. E eu gostaria de evoluir o meu, né? Inclusive eu tenho que lembrar de ficar voltando pra esses lugares. Depois que eu passo deles. Porque eles podem renascer. Lá onde eu peguei o outro Gimigul. O primeiro, né? Que a gente capturou. Ah, ele deve tá lá de novo. Ó, tem um aqui, tá vendo? É importante. Ainda consegui um Metronome. Ahn... Esse aqui eu vou querer derrotar, então. Ele dá especial ataque. Vou botar o bichinho aqui na frente. Aqui eu lembro de dar especial ataque. Será que eu pego mais 50 moedinhas? Dá um embersão. Acho que Fire Spin é melhor, na real. Nossa, eu tô com sorte com esse Ember, cara. Tá de Serene Grace esse... Sharkador. Eu vou chamar de Sharkador, tá? Porque me dá agonia esse Death no final. Sharkadeth. Sharkador. Sharkador. Deve ser assim. Me julguem, me julguem. Pronto. Falou, cara. Tchum. A gente tá ganhando uma XP da hora. Ou não. Que já é muito Pokémon. Nossa, 60, cara. Valeu muito a pena. Beleza. Ela saiu da escada pra se jogar, mas... Enfim, né? Cada um com as suas escolhas. Ainda bem que o celular me salva. Sai, Skiddle. Sai daqui, cara. Não quero lhe machucar. Ou ele não quer deixar eu sair. Ah, rapaz. Não sabe quem tá se metendo. Skiddle seria interessante usar ele. É um Pokémon fortinho, cara. Competitivo eu não vejo muita utilidade pra ele, mas... Pra zerar jogo. Na verdade, ele não é fraco. Então dá pra usar ele em competitivo. Obviamente, né? É que eu não... Não é um Pokémon tão imponente assim. Eu também nunca tentei fazer algo tão bom assim pra ele, né? Mas ele é fortinho. Ele é fortinho. É um Pokémon interessante. Tá ali o bichão, ó. Pela primeira vez que eu encontrei esse bicho, tomei um susto, né? Ué, não é aqui? Ah, não. Tem que ser por aqui. E olha que ele apareceu no comercial, né? Não era nem spoiler e nem uma grande surpresa, mas... Eu tinha esquecido que ele era grandão assim. E aí, bichão? Teu zoião aí. Tchau. Beleza. Pullet Seed. É o que eu posso fazer. Nem sei se eu tenho nível pra derrotar isso. Pelo dano, sim. Tá de boa. E eu acho que já foi, né? Porque não dá pra derrotar ele aqui ainda. Ele perde um pouco da vida e vai embora. É, o problema é que ele ganha a Ingershell. Ele buffa tudo em um estágio. E perde as defesas. Mas eu espero que tenha ativado o HP suficiente pra ele ir embora. Não, ele me deu um Rock Smash aqui. E vai diminuir minha defesa, né? Não conseguiu. Ok. Dá mais um Bullet Seed. Deu Block. Não posso correr. Mas eu não quero. Quero te derrotar. É, agora foi. É, aqui não dá pra tirar o HP dele. Aí ele vai acertar 5 hits. Não. Ainda bem que não. Vai sair correndo. Todos os titãs tem duas batalhas, né? Uma sozinha e outra com o Ivan. Então, partiu. E aí, caranguejão. Ele vai comer uma herba mística aqui. Tchau. Olha. Loucão. Oi, Ivan. Você encontrou? Ele é grandão, né? A gente vai ter que derrotar ele, cara. Me ajuda? Não, que eu tenho que ir na Insigne ali. Não, mas me ajuda aqui, cara. Tá bom. Não lembra que ele ficava super saiadinho assim? Bullet Seat. Acho que em um turno a gente ganha dele. Se eu pelo menos der 3 hits, em um turno já vai. Qual é o Pokémon dele? Não dá pra ver ali direito. Ah, mas aqui ele tá mais forte, ó. Ele aguenta bem mais. Bora dar 5 hits, please. Dá crítico, dá crítico. Nenhum crítico. Nossa, mais 5 hits. Nice, 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 nice. Tá lindo. Ainda bem que ele não se buffa por hit. Ele se buffa no final do golpe, né? Já pensou? Não é igual a estamina. A estamina do cavalo é por hit. Nossa, isso aqui ia ser broken se fosse assim. Aí a gente ia ver umas estratégias de mass hold, beat up e essas paradas assim com esse bicho. Se bem que ele ia perder 1 milhão de defesa também, né? Pronto. Mais um bullet já era. Pum! Ai, meu Deus! Não esperava por isso. Ai, tá com um shelter. Que perde pra pedra também, né? Parabéns. Oregon, mas... Ah, não matou ainda. Eu tenho kick-ataque? Eu não tenho kick-ataque, né? Tá, vou jogar o Fydle porque ele tem a defesa física boa, né? Ele tanca qualquer coisa aqui. Eu espero. Olha, o jacaratec não foi tão fácil assim não, cara. Vou dar um Funderfeng nele, só de zoeira. Ah, até esse Shard. Safe. Aê! Primeiro Titã derrotado! Lembrando que eu vou ganhar o buff. Se eu não me engano, esse buff aqui é da corrida. Vou poder correr finalmente. O Fydle comemorando. Boa, boa, doguinho. Boa. Water Pulse. Bom golpe, né? É, não tem porque eu não tirar isso daqui. Tudo, tudo, tudo. Boa, dogão. Nunca me decepciona. Tudo certo. Derrotamos o gigantão. Agora a gente vai entrar na caverna porque eu quero achar erva. Hum, esse arvênio tá muito estranho, hein, cara? É que as ervas são muito boas, cara. As ervas te mostram um mundo que você nunca viu. O arvênio é uma boa companhia aqui, gente. Esse papo de erva, cara. A escolinha é muito criança, cara. Para com isso, mano. Nossa, como é escuro aqui, cara. Cadê? Cadê a minha ervinha? Não acredito. A ervinha rosa, cara. Ela acha que ela tá brilhando. Nem usei ela. Já tô vendo ela brilhar, já. Sweet erva mística. Ih, rapaz. Já vi isso aí antes. Muito obrigado, escolinha. Segundo livro aqui, ó. Ela é boa pra saúde e ajuda na digestão. É, eu tô ligado, né? É bom pra dar apetite, né? Dar aquele apetite depois da rave. É, arvênio. Eu sei, cara. Eu já tive amigos assim, cara. Tá tudo louco hoje, mano. Coitado com essas tuas ervas aí, cara. Olha, vai fazer até um sanduíche. Essa é nova. Eu já vi bolo. Já vi bastante coisa com a chá, né? Agora, sanduíche é nova. Tiro até foto. Ele já mordeu dele. A escolinha tá pensando. Eu mordo isso aqui, ó. Aí o Coraido. Ô, escolinha. Como isso daí não, cara? Isso aí não é pra ti, não. Pô, eu tô com fome, Coraido. Não, faz o seguinte, ó. Me dá isso daí. Não dá pra ele não, cara. Ele vai ficar loucão. Não, toma aí, vai. Toma aí. Comeu tudo. Ah, cara. Não faz isso, moleque. Agora o bicho vai ficar três dias dormindo. Mais nada. Tá bom, então. Tu que sabe. Faz o que tu quiser aí. Toma algum item que eu não vi que ele me deu. Ou ele me deu algumas ervas, né? Ih, o bicho ativou aí. Ah, agora ele pode correr. Ele ficou elétrico, né? Caramba, o bicho vai escutar Psychotrance até de manhã, maluco. Aprender até a correr. Partiu. Falou, fica aí no teu piquenique. Esse cabelo dele, Chitãozinho, chora. É, ele tá meio triste. A gente vai descobrir por que ele tem um probleminha com o Pokémon dele, né? Mais pra frente a gente sabe por que. Loading, loading. Mais telefone. Rapaz, se fosse o meu telefone da vida real eu já tinha desligado. É, que ela vai explicar o buff, né? Que a gente vai ganhar toda vez que ele comeu uma erva. Valeu, professora. Ela que criava o Coraidon, né? Então, ela que manja dele. Agora eu posso correr. Valeu, professora. Valeu, Ticha. Bom, partiu pra cá agora. Corre, garoto. Vou correr por aqui, né? Pô, agora já... Cara, o legal que o buff tu realmente sente o buff aqui, né? Quando o Coraidon dá uma evoluída o jogo muda, né? Opa! Treinado novo aqui. Partiu. E aí, trainer! Tu me chamou de quê, cara? Tu me chamou de trainer! Tu toma! Olha, é um Ghastly Shine. Dá nem pra saber se é Shine ou não que é a mesma cor, né? Então, Aerea Oasis. Tchum! Meu Deus, estancou, velho. Leak! Tá me lambendo aí, velho. Ih, não, me deixou paralisado. Dá, cala frio, né? Faz sentido, faz sentido. Não posso sair da batalha. Ou seja, é o jogo me explicando que eu vou tomar dash full. Para. Nada. Sai fora. O que mais? Tem mais um? Só isso. Não, tem mais. Ah, não! Eu cancelei. Eu aprendi play-roof. Nossa, eu aprendi play-roof agora, cara. Realmente, o doguinho é broken, velho. Que é um golpe bem forte. Olha um Growlithe! Olha ele lá atrás! Não, eu tenho que pegar, não. Eu vou ter que pegar esse Growlithe. Peraí, fica aí, cara. Ele tá indo embora, não. Fica aí, cachorrinho. Não se vá. Raze. Raze podia tirar meu Paralise, né? Boa. Cara, se ele sumiu, eu vou ficar puto. Fica aí. Meu Deus, ele tá indo embora. Não, tem que descobrir onde eu pego uma Firestone ainda, né? Ah, ele saiu do campo de visão, cara. Não. Tá bom, para de falar, treino. Sai daqui. Vai, corado, corre. Cadê, 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 cadê? Tá ali ele, tá ali ele. Vem cá, doguinho. Peraí, deixa eu trocar aqui de Pokémon. Pronto. Eu já vou ensinar o Play-Rowlph pra ir de volta, né? Essa é a vantagem. Ó, já tá de Intimidate. E eu sou imune à Intimidate. Calterado. Eu posso dar Bite aqui, suave. E já tá level 17, né? Ah, então acho que eu vou depositar o... O Sharkadon. O Sharkadet. É, eu já fico de Growlithe. Curei um pontinho. Flame Wheel. Roda de Fogo. Já me queimou, velho. Ainda não sou imune à Burn, né? Só a última forma dele. Que é o cachorrinho queimado. Cara, como é um Pokémon especial, vou usar a Luxury Ball. Vai. Mas só tem uma, pelo amor de Deus, já que seja suficiente. Aê, já tem de manchadãozinho. E o Pokémon predileto. Pra quem não sabe, né? O Pokémon predileto de todas, o Arcanine. Então... O Arcanine, né? O Growlithe também eu amo. Mas é o Arcanine de fato. Então a gente vai evoluir ele. Ah... Belezura. É, eu vou depositar o... Engraçado que eu acho que tem um monte de item no... No Char. Mas não vou usar ele, né? Meus pêsames. Vou botar o Dogão aqui. Já vou botar até na frente. Olha, tem outro aqui. Não sei como é que ele veio. Mas se ele vier zoado, a gente ajeita depois. Especial defesa, menos speed. É... Meio zoado, né? Mas enfim. Depois a gente muda isso. Deixa eu ir aqui, ó. Que eu posso relembrar golpe. Play Roof. Cara, esse cachorrinho é bem bom, hein? Pra fazer a campanha. Bem bom mesmo. Porque tu pegar Play Roof cedo, assim, leva 18, cara. É bastante coisa. 90 de Base Power, né? Tem mais um treinador aqui. Tá um pouquinho ferrado, né? Deixa eu me curar. Vem aqui e diga oi. Oi. Agora me dá sua grana. Garotinha. É, vem pegar, moleque. Ah, mas tu veio com esse ovinho. Vai, Dogão. Eu poderia fazer um time só de cachorro. O que vocês acham? Eu vou dar aqui um Terasito logo. Porque eu tô brabo. Super Terafire. Bom que dá... Como meus EVs vão ficar tudo misturados aqui na campanha. Pelo menos no começo. Eu vou... Eu posso fazer um Arcanane Mixed. Eu boto um golpe físico. De fogo. E um especial. Do Extreme Speed. Eu sei. Tomate. Tancou bem, tancou bem. Coitadinha da minha ovinha. Agora me dá sua grana, garotinha. Insuportável, pirralha. Que ódio é esse, cara? 400. É, chora mesmo. 400, cara. Podia me dar 5 mil. Tá bom, tá bom. Creda, ela fica aí pra sempre, chorando. Pra casa, menina. Aí, cheguei na cidade. Olha, o Rockabilly. Tem moedinha aqui? Não, né? Beleza, deixa eu me curar. Olá, senhora moça. Você poderia me curar? É, né? Tô sendo paga, né? Então, trabalha aí, mulher. Toma, tá aqui, tô de Pokémon. Falou. 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 Aí, carreguei minha altera-orbi. Onde é o ginásio aqui mesmo? Aqui é da Sanflora, né? Que a gente tem que achar elas. Acho que é pra cá. Corre, 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 corre. Eita. A gente vai achar a Nemona aqui? Lugar cheio de planta. Ela é legalzinha essa cidade, né? Devia passear mais nela. Tchum. A gente vai se registrar. Ah, tá aqui a Nemona. Pelo menos que, às vezes, ela quer batalhar com a gente antes do ginásio ou depois do ginásio. Mas é que eu não sei se vai rolar. Só porque a gente não vai batalhar aqui dentro, né? Qual é a Nemona? Sou a segunda insígnia. Tô tão orgulhosa. Toma aí. Três Eders. Que tu vai precisar, que tu é ruim. Olha a Nemona. Vou te pegar, cara. Arta Zondin. Oh, você é escolinha? Então, você quer batalhar, né? Ah, tá bom. Então, pra batalhar, você tem que se inscrever. E tem que achar a Sanflora escondida. Ah, tá bom. Então, eu quero me inscrever e achar a Sanflora escondida. Ah, você quer se inscrever e achar a Sanflora escondida, né? É isso mesmo, senhora moça. Eu quero me inscrever e achar a Sanflora perdida. Tá bom. Então, vai lá, então. Fazer o que, né? Valeu. Partiu. Ó, um Growlithezinho ali. Já tem outro cara esperto também. Quem sabe que o ginásio é de planta. Partiu. Ahn... Onde é que fica mesmo? Aí, Sanflorinha. Pra cá, né? Você tá o destino. Ah, aqui do lado. E aí, senhora moça. Olá, escolinha. Você já se cadastrou e quer achar a Sanflora escondida? Sim. Tá bom. Então, vai lá achar a Sanflora escondida, tá bom? Porque você já se cadastrou. Tá bom, mulher. Vai lá. Me deixa aí. Número zero. Deixa eu ver se tem alguma pra cá. Tem aqui? Não, né? É aqui não tem nenhuma. Ah, já tem duas aqui. As polêmicas de Sanflora, né? Elas ficam meio se tremendo, ó. Não fica... 5 mil FPS. Vou tá na sombra. Mesmo que eu encontro uma aqui. Eu nunca vi uma ali. Pelo menos eu não lembro. Porque eu já fiz duas vezes esse ginásio, né? Se bem que duas vezes não é tantas vezes. Tem uma aqui. Eu sei que tem umas que dá pra batalhar, né? Nossa, é difícil andar aqui. Pera aí. Pera aí. Meu Deus. A câmera mandou um abraço aqui, né? Tá, não deve ter nenhum aqui, né? Sai pra lá. Atenção fora na piscina. Não vai cair aí na água. Deixa eu pegar esse item. Ah, não posso ir muito pra cá, né? Beleza. Posso ir muito longe. Tem uma aqui comprando docinho. Não me engano a Sanflora. Não tem dinheiro pra comprar nada. Ó, tem outra aqui lendo. Ah, agora tu sabe ler, né? Ah, ela tá comprando refrigerante. São floras capitalistas. Tem outra aqui pulando amarelinha. Cara, agora é a última, né? Ah, tá aqui, ó. Operando ônibus. Te achei. Olha, saiu correndo. Pera. Mas essa é a nona. Tem mais uma ainda. É, essa aqui tem que batalhar. Vai, Growloth. Roda de Fogo. Meu Deus, ela resistiu. Esse Mega Drone doeu um pouquinho, hein? E olha que eu tenho especial defesa, né? Nesse bicho. Toma, sua desgraçada. Falha. Nove. Só falta a última. E agora? Coitada de Sanflora, xingando ela. Xingando e batendo nela. Me deram sim. Cadê? Parece sua desgraçada. Tem uma ali ou eu tô ficando doido? Não, né? Eu tô ficando maluco, meu. Ficou um monte me seguindo aqui, cara. Ah, eu te achei. Tu não vai me enganar. Sai fora. Pilantra. Aí, essa não precisa batalhar. Pronto. Só levar pra senhora moça lá. Tá de boas. Pra cá, né? E aí, senhora moça? Achei todas. Ah, escolinha. Então, além de você se registrar, você achou aí, são flores perdidas, né? Isso aí, senhora. Pronto. Você foi passado. Parabéns. Você se registrou e achou são flores perdidas. Tá bom, moça. Espero que você nunca mais escute você falando isso, tá bom? Falou. Tá, agora a gente vem aqui. E finalmente a nossa batalha. Opa. Eu dei de cara no vidro ali. Porta transparente. Quem nunca, né? Ó, eu vi que você se registrou e achou são flores perdidas. É, senhora moça. Você pode batalhar com braços. Tá bom. Meu Deus. Mulher, não para de falar a mesma coisa. Será que o Growlithe carrega aqui? Eu nem upei nada nele, né? Só peguei o Pokémon e já quero que ele me carregue, velho. Eita. Onde o maluco tá, velho? Pô, nem quebrou a mão. Tá bom. Faz isso aí. Pra tu ver. Ele tem um chicotão ali. Que na verdade é uma mangueira, né? Interessante. Carregando as plantas. Ele me lembra um pouco o Koga, né? Da região de canto. Deve ter alguma referênciazinha. Não sei porquê, mas ele me lembra um pouco. É agora, vamos batalhar pela Insignia. Você não vai me vencer. Eu sou Bracius. Tô nem aí pra ti, cara. Não perguntei teu nome. Joga teu boneco aí. Vai, Dalgão. Joga. Ah, então você é a escolinha, né? Que se registrou e achou o São Flora perdida. Ah! Agora vou ficar super saiedinho, velho. Eu não aguento mais. Roda de fogo! Se fosse Digimon seria a Chama Neném. Quem é que lembra dessa pérola? Pérola da dublagem brasileira. Se bem que a tradução deve ser isso mesmo. Deve ser Baby Flame. Já era. Não tanca, filho. Um já foi. Manda o próximo aí, ó. Esse Growlithe tá predestinado, cara. Veio pra brilhar. Acabei de pegar ele e já vai destruir uma Insignia. Destruir a Insignia? Não, destruir o ginásio. Oh, coitadinha. Uma azeitona. Destrua ela com todo o seu poder. Mas vou cantar metal. Já era. Próximo. Será que esse crítico importou? Não sei, velho. Não, acho que não tangava isso aqui, não. O braço está pensando. Vai jogar um Sudowoodo. Um Pokémon de pedra. Contro de fogo, seu covarde. Oi, eu tô com fogo com outra planta, né? Essa é uma enganação. Aqui será uma coisa interessante se ele não desce Teraston, né? Eles poderiam ter um modo mais difícil, assim, que tipo... Ah, está com fogo, então eu não vou dar Teraston. Agora se eu jogar um de água, aí eu dou. Mas não, né? Eu fui iludido. E me foi que me iludiu aqui. Agora eu vou fazer uma surpresa. Sudowoodo vai ficar de planta. Porque eu sei que quando você viu ele no Pokémon Gold, você achava que ele era de planta. Admita! Não vou admitir nada! Toma esse super poder! Morreu. Meu Deus! Tirei nada! Queima, please. Ixi, ferrou. Tomar um Rock Slide aqui na cabeça. E don't throw, Blaze! Aí está trolando. Quer ganhar Speed. Para de trolar, cara. Eu podia ter dado um Hall também, né? Aumentava o meu ataque. Ixi! Tá, eu joguei errado aqui, tá, gente? Devia ter salvado ele, porque ele tem Intimidate. Eu ia enfraquecer o Sudowoodo. Mas não tem problema. Volte, Growlithe! Bom trabalho! Vai, Pipo! Pipo! Voz do Pipo é bem amedrontador, né? Tá, primeiro eu vou dar um Baby Doll Eyes aqui nesse bicho. Eu... Eu... Eu tô um pouco assustado com esse Sudowoodo. Acho que é esse que ele tinha uma defesa colossal, né? Resista, Pipo! Pipo! Resistiu. Tá, ele perdeu o ataque, né? Agora ele tá de boa. Vou dar um Play Roofzão aqui com o Stab. Vai doer. Tchum! Ele tá mais rápido que todo mundo. Mas não tem problema. Tanto mesmo que o Play Roof pode tirar ataque também, né? Dá 10%, mas pode. Olha, eu me curo! Ah, eu esqueci disso. Cura quase nada, mas cura. Aguente firme, Pipo! Pipo! Tchum! É, não dá pra aguentar mais um golpe, não, né? Boa, Pipo! Valeu, você vai perder, mas... Fiz o que eu devia fazer. Aí aqui eu dou mais uma enfraquecida, né? Já que ele tá mais rápido. E esse golpe é priority. Fica com menos ataque! Hum, você tá tirando meu ataque? Eu tô aumentando velocidade. Que batalha interessante. Meu Deus, eu fiquei com 1 de vida! Então, dá pra enfraquecer mais uma vez. Agora ele vai ficar bem inútil. Ele pode me dar crítico, né? Mas eu não sei se o crítico... Ah, mas se bem que Rock Troll crítico vai importar. Porque eu tô com o Pokémon voador atrás. Cara, esses ginásios aqui estão meio chatos. Eu não lembro de ser chatinho assim, não. Se tu deixar os bichos crescerem aqui... É bad, mano. Vai, Skiplum! Skiplum! Oh, ele tem um Skiplum rosa! Ele é Shine e planta! Eu quero o seu Pokémon! Você não vai ter nada, cara! Eu vou tancar, please. Não dá crítico, ótimo. Toma, Supercopy Voodoo! Já era! Pô, eu fiquei com medo, cara. Porque se eu tomo um crítico aqui, é Balbal. Só ficaria com dois Pokémon atrás ali. Que é o Pato. Que ia apanhar. E o Gimigul, né? Que não tem lá esse dano ainda. Lidseed. Lidseed é interessante. Será que é melhor que sínteses? Eu vou Givar por enquanto. Eu posso pegar a hora que eu quiser ele. Boas, Skiplum! Não adianta ficar brabinho, cara. Me dá minha insignia. Tudo bem. Eu vou te dar sua insignia. Porque você... Se registrou e achou Sanflora perdida. Ah! Eu não aguento mais essa cidade, cara. Pegar essas fotinhas. Oh, posso até o level 30 agora. Trailblaze. Um golpezinho novo dessa geração, né? Não lembro daí. Tem outras. E aumenta a speed. Tá bom. Bom, a gente tem um Growlithe novo pra upar. Eu posso fazer algumas coisinhas pra ele. Botar um Thunderfeng nele também, né? Oh, me perdoe. Escolinha, né? Estou escutando sobre você. A Nemona tem mencionado que você é bem promissora. Olha, cara. Tu tem uma cara muito estranha, irmão. Não sei quem é você, tá? Ah, mas eu sou importante em Pau Dia. Eu só queria ver quem era a Escolinha que tá tão comentada por aí. Mas só tem dois insignias, cara. Sai daqui, irmão. Vaza, cara. Eu vou vazar. Mas um dia eu volto. E vou te derrotar, Escolinha. Meu, só tem louco aqui em Pau Deca, cara. Dá pra ser aquela cratera lá e essas ervas que ele come, hein? Bom, o episódio de hoje foi isso. Pegamos o nosso doguinho, finalmente, Growlithe. Com certeza eu ia ter uma canaia na gameplay, né? Quem já conhece o canal sabe que eu ia ter. Não esperava que era meio cedo, lembrava dele um pouco mais longe. E segundo insignia e o primeiro titã. E é isso, rapaziada. Não esquece de apoiar aí com like, com comentário bacana também. E se pudesse ir tornar um membro aqui pra me ajudar financeiramente no canal. Agradeço bastante. Inclusive, vamos lá pra tela de membros. Muito obrigado a você que é membro aqui do canal do YouTube, que me ajuda financeiramente. Caso você queira também ajudar o tio, basta clicar no botão Seja Membro. É apenas R$ 5,00. E aí você entra no nosso Discord secreto, né? Somente de membros. E também vai aparecer aqui no final de todos os vídeos, beleza? Você que não pode ser membro, não se preocupe. Seu like também é muito importante. E é isso. Tô ficando por aqui. Seja gentil com as pessoas. Até a próxima. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL